Muito bem, rapaz. Conquistamos mais esse trabalho, Patrícia Dela do Vado. Esta ponte aqui, que era de madeira há muito tempo, um sonho antigo da população, realizado, ponte de concreto, duas redes de manina, acesso garantido, trafegabilidade para o nosso povo. Aqui é trabalho de desenvolvimento. Agradecer aqui a presença hoje do nosso amigo Francisco Nagy, diretor-geral do DETRAN, todos os vereadores, secretários, populares, amigos, que estão aqui prestigiando esta magnífica obra tão sonhada pelo nosso povo. Os vereadores lutaram bastante, solicitaram, fizeram as reivindicações, requerimentos, e hoje é realidade. Estamos aqui hoje para entregar esta obra para o povo. E daqui a pouco, são quantos capacetes? Quintos capacetes. DETRAN com o povo, Nagy, que vem ajudando o Tres Dela do Vado em diversos sentidos. Trouxe o parquinho, trouxe o posto avançado do DETRAN, tem ajudado aí o nosso povo. Com certeza, mais obras por Tres Dela do Vado. E o Francisco Nagy sempre por Tres Dela do Vale. Com certeza, é um momento de orgulho para mim, que sou amigo de Davidson, e vejo obras como esta, que te deixam imortalizado, Davidson. Porque o que antes era uma ponte de madeira, eu sou ex-prefeito de Podó, e eu sei o quanto muda a vida das pessoas, quando você tem a garantia que aquela ponte que você faz, ela está eternizada. Não tem água, não tem fogo, não tem nada que destrua ela. E eu quero aqui dizer que ser seu amigo, para mim é orgulho, e ser amigo de Tres Dela faz com que a gente traga ações para cá. Nós estávamos na festa das crianças, no dia que entregamos o parquinho infantil, eu disse que estarei aqui com você entregando 500 capacetes para proteger o bem mais precioso, senhores vereadores, amigos aqui, que é a vida das pessoas no trânsito. e agradecer que amanhã também, a partir de amanhã, não serei mais uma pessoa estranha, eu serei trisidelense a partir de amanhã. Cidadão trisidelense. E para mim é motivo de orgulho estar aqui e ver em você o que eu muito vivi quando prefeito de Podó. A gente andando ali, e você dizia, olha, eu estou fazendo monitoramento, e eu via a ideia do Podó digital, que eu fiz com monitoramento, com internet nas praças, você já está buscando também a ideia da internet, então são ideias inovadoras de prefeitos jovens, da nova geração da política maranhense, que faz com que essas coisas aconteçam e venham para fazer o diferencial na população. Então parabéns a todos os vereadores, principalmente, porque um bom prefeito só é bom prefeito se tiver uma Câmara boa, que apoie, que ajuda o prefeito a crescer. Parabéns. Parabéns. A inauguração aqui da Ponte da Passagem da Ulisses Guimarães.